Bom, estou gravando esse vídeo aqui para desejar ao nosso presidente Lula um feliz aniversário e dizer que a gente continua aqui, torcendo para que a justiça seja feita nesse país e que reconheçam que essa prisão é uma prisão política e a gente está aqui na torcida para que o quanto antes a justiça seja feita. Então, parabéns, parabéns, feliz aniversário, feliz aniversário, presidente.